Fala aí, galerinha amada do meu coração! Tudo bem? Pois é, galerinha, hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer um delicioso din-din ou sacolé gourmet, da maneira que você queira chamar, tá bom? Bom, galera, é muito fácil essa receita e super gostosa. É sacolé gourmet de Oreo. Sabe aquele biscoito Oreo? Fica maravilhoso. Vamos pra receita? Vem comigo. Você vai precisar primeiro de uma caixa ou uma lata de leite condensado. 395 gramas. Vai precisar também de uma caixa de creme de leite, 200 gramas. 300 ml de leite. Mas olha só, deixa eu explicar uma coisa. Se você for trabalhar com leite, é melhor que você trabalhe com 300 ml de água, 3 colheres de sopa de leite em pó. Eu vou te explicar. Eu trabalhei numa sorveteria há muito tempo atrás e quando se coloca o leite, esse leite de caixinha, o sorvete ou picolé pode querer cristalizar, criar cristalizinhos. E quando você trabalha com leite em pó, evita com que isso aconteça. Muito bem. Agora é só você colocar isso pra bater e logo depois, galerinha, eu vou adicionar 200 gramas de biscoito Orion. Se você bater muito esse biscoito no liquidificador, junto com esse líquido, o que vai acontecer? Você quase não vai sentir os grãozinhos do biscoito. Se você bater um pouquinho menos, vai ficar. Ou então você pode fazer uma farofazinha do biscoito de Orion separado e depois só dar uma leve batida bem rápido e colocar nos saquinhos. Olha que bacana. Fica super, ó, daqui. Muito bem, gente. Agora é só pegar um funil e encher os nossos saquinhos. A medida tá passando aqui no vídeo. E, ó, colocar pra congelar e faturar aquele dinheirinho extra. Se você ainda não viu o meu vídeo anterior, gente, falando sobre Sacolé Gourmet, eu fiz cerca de quatro sabores diferentes. Vou deixar aqui em cima, ó, bem no card pra você ou aqui embaixo na descrição do vídeo. Combinadíssimo? Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, sacolé prontinho Vamos colocar no freezer E logo depois eu te mostro Como ficou esse incrível sacolé de óleo E aí galerinha, gostou da nossa receita? Pois é, dá pra você ganhar um dinheirinho extra aí no verão Tanto vendendo nas praias ou na rua, no calçadão Gente, o negócio é não ficar sem grana, tá bom? Sucesso aí, preço sugerido pra venda aqui embaixo Na descrição do vídeo, junto com a receita Mamão com açúcar Boas vendas, papai do céu te abençoe e te ilumine Um beijo, te vejo no próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho